Você está em dia com a justiça eleitoral? Se você não votou nas três últimas eleições e não justificou a sua ausência, o seu título está em vias de ser cancelado. Para evitar que isso aconteça, se você está inscrito na 21ª Zona Eleitoral, deve procurar o cartório de Barretos até 2 de maio para regularizar a sua situação. A lista com os nomes de 2.039 eleitores de Barretos e 115 de Colômbia está afixada no cartório e corresponde a cerca de 4% dos títulos que podem ser cancelados. As informações são da justiça eleitoral, segundo a chefe do cartório de Barretos, Alessandra Monteiro Prado Tamarose. Isso, todo ano quando não tem eleições, a justiça eleitoral abre um prazo para aquelas pessoas que não votaram e nem justificaram em três eleições seguidas. Então o título dessas pessoas pode ser cancelado. Então é muito importante que elas compareçam no cartório eleitoral para regularizar essa situação. O que elas precisam trazer? Um documento com foto e um comprovante de residência. E caso ainda tenha o título, o título eleitoral também. De acordo com a chefe do cartório eleitoral de Barretos, o cancelamento do título implica em prejuízos para a vida civil do cidadão. Caso as pessoas não compareçam no cartório até o dia 2 de maio, o título delas vai ser cancelado e elas vão sofrer uma série de restrições de ordem civil. Quais as principais restrições na sua opinião? Então, pode haver o bloqueio do CPF, a pessoa fica impedida de tirar passaporte, de se matricular em estabelecimento de ensino superior e várias outras operações que normalmente ela realiza. Por outro lado, o eleitor que ainda não realizou a biometria obrigatória para a próxima eleição deve agendar o cadastramento pelo site www.tre-sp.jus.br ou comparecer ao cartório eleitoral levando documentos e comprovante de endereço. Aulação Obrigado.